Fala rapaziada, tamo junto aqui para mais um vídeo, o vídeo de hoje é pra falar sobre o Legends Festival parte 2 Isso mesmo, a segunda parte do festival já tem data marcada aí pra começar Semana que vem, terça-feira, tem a live aí de revelação sobre as novidades da parte 2 do Legends Festival 2023 E aí, você sabe que você acompanha a live aqui a partir de 10 horas da manhã Então se inscreve no canal aí, ativa o sininho pra você não perder 10 horas da manhã, aquela live marota com todas as novidades da parte 2 do Legends Festival E aí vocês vão perguntar, Léo, qual você acha que vai ser o tema da parte 2? Qual serão os personagens? Mano, ainda não sei, ainda não sei Quero que vocês comentem isso aí, as suas teorias sobre personagens E também o que vocês acham que pode chegar aí na parte 2 do Legends Festival, beleza? Lembrando aí que é sempre separado em 3 partes atualmente A parte 1 já veio, que foi o Goku e o Vegeta e também o Gohan E aí, na parte 2 não sabemos se será um banner só, mas provavelmente vai ser apenas um banner E na parte 3 será o personagem Ultra, beleza? Provavelmente vai ser dividido assim, a parte 3 só no final do mês E agora sim, no meio do mês aí, temos a parte 2 Que ainda não sabemos o tema nem nada sobre Tudo vamos saber na terça-feira, na live, 10 horas da manhã A partir de 10 horas da manhã, beleza? Então é isso, gente Espero vocês Quero que vocês também comentem aí a previsão de vocês Pra fazer um vídeo aí sobre teorias e tal Valeu! Se inscreve no canal, ativa o sininho E tamo junto!